Muito obrigado Sr. Presidente. Estamos a encerrar esta audição e, portanto, é um bocadinho de jeito de conclusão que eu aqui venho. O PSD pediu a presença do Conselho de Administração da RTP para perceber dois negócios, um feito e um potencial. Um negócio feito à Beira-Mar pela Nova de Gaia, que nós consideramos ruinoso e queríamos ver explicado, e um negócio potencial que estava a ser feito ou está preparado a Montavirgem e que nos colocava imensas questões pela sua opacidade. Em relação ao negócio de Beira-Mar, confirmamos os nossos piores receios. Ou seja, não só fizemos como estamos orgulhosos, não só sabíamos que havia o PDM em revisão e foi tudo calculado, e estamos muito contentes de o ter feito, e pior, hoje essa coisa de valer 12 milhões não é o que o mercado diz, mas é que havia duas coisas a fazer. Uma delas é, se está posta em causa o bom nome da própria Conselho de Administração, exigir que houvesse uma segunda avaliação para confirmar se fomos enganados, se fomos enganados pela tal consultora. Ademais, ainda ouvi uma coisa, também ela engraçada do ponto de vista da tal rentalização de ativos, que é, nós vendemos como estava. Se o promotor aprovou na Câmara uma coisa muito melhor, isso é um problema dele, não é não, é um problema nosso. É um problema nosso. Podiam ter aprovado alguma coisa, valorizar o terreno com essa aprovação e vendê-lo valorizado. Houve aqui alguém que andou mal e está orgulhoso, e isso preocupa-nos. Segundo, em relação ao Montavigem, com este passado, se assustados, estávamos, mais assustados estamos. Primeiro, é um Estado de Estado que não sabe nada e estava lá, participou, decidiu e votou. Segundo, é essa coisa de diálogo participado com os trabalhadores e a direcção da informação, que nós sabemos que não é assim, basta ler, basta ler o que eles escrevem sobre isso. E que foram enganados quase até a última. Terceiro, a nossa preocupação não é a venda de ativos não essenciais, isso faz parte das reis de boa gestão. É ter a certeza que esta alteração, primeiro, é feita em diálogo, de uma forma muito transparente, não é irrelevante, não é um barracão de esquina, é algo que pode pôr em causa o futuro do RTP de Porto, que nós sabemos que é muito mais que Porto. É Norte inteiro e, portanto, nós olhamos para isso com muita atenção. Mais, estamos nós, está o Conselho de Administração disponível para garantir que a passagem para o HD, para o 4K e para o 8K, que, ao que ouço, porque eu não sou especialista, exige enorme aumento de capacidade. Está previsto para responder estes desafios? É que nós não podemos responder ao desafio para daqui a um ano, nem se calhar para daqui a 10, porque a verdade é que RTP está lá há 60 anos e ainda não parou de crescer no terreno que tem. E depois, não deixa de ser, não deixa de ser também um bocadinho intrigante, ser a Presidente o seguinte. Estão a fazer o estudo todo. Tem lá uma zona, qualificaram de eucaliptal. Mais um bocado à frente, era um declive que não serve para nada. Ouço dizer que está lá previsto uma residência sénior e um hotel. Ora, se foram só os trabalhadores da RTP que estudaram isto, terá alguém lembrado? Olha como é descer, vão-nos fazer um hotel. Olha como é eucaliptal, vão-nos fazer uma residência sénior. Quando foram estudar com a Câmara isto, não falaram com ninguém, não há nenhum interessado que tenha contratado a RTP nesse sentido e que tenha dado origem a que a abordagem com a Câmara seja feita já com uma solução pensada, mesmo que não assinada. E por outro, Sr. Presidente, para terminar, eu faço votos para que todas as vezes venha cá o Sr. Presidente da Administração, traga o Sr. Administrador, porque ele acabou por responder a mais perguntas do que o próprio Presidente. Muito obrigado.